Salve, salve rapaziada, aqui é o Ney da Radiadores Mariotti Hoje eu fui fazer esse vídeo aqui rapaziada Pra passar uma dica pra vocês a respeito de tampa velha Mas eu tive uma surpresa no momento aí do serviço Que a dica que ia ser de tampa velha Se tornou também a dica de muito cuidado com tampas da Flório Muito cuidado A Flório anda com um péssimo, um péssimo produto em qualidade aí Já peguei várias tampas da Flório aí com defeito E hoje, na data de hoje, acabei de pegar mais uma aqui E é um defeito gravíssimo, que deve ser corrigido pela Flório aí Porque eu já vou explicar no vídeo aí O que uma simples tampa com defeito pode causar na vida de uma pessoa aí Vamos lá O vídeo em si rapaziada, ia ser pra vocês testar a tampa Vamos lá, vamos começar do zero A gente tava fazendo esse carro do cliente, um Fiat Palio Que tava com a caixa lateral quebrada A gente trocou a caixa lateral nova aqui E no momento que a gente tava esperando o motor atingir a temperatura e a pressão de trabalho Porque o motor além de trabalhar com temperatura, ele trabalha com pressão Ou seja, o sistema de arrefecimento trabalha pressurizado E também trabalha com temperatura Vou apertar o pause aqui que chegou um cliente Então vamos lá rapaziada, voltando ao vídeo aqui No momento que a gente tava esperando o motor atingir a temperatura de trabalho aí E a pressão A água do reservatório começou a subir e vazou pela tampa Então primeira dica, lá vai Você tá com o teu carro, seja qualquer carro que seja E a água do reservatório, o fluido do reservatório Que na verdade deveria ser aditivo, né No caso aqui, o cliente não quis aditivar Mas vamos lá, o líquido de arrefecimento, o aditivo Começou a vazar pela tampa Primeiro teste Primeira coisa a fazer Levar em algum mecânico, em algum profissional do radiador E pedir pra testar a tua tampa Não necessariamente você já deve ir na Autopest E já comprar uma tampa nova, não Vamos fazer as coisas da maneira certa Vai no profissional do radiador, vai no mecânico Pede pra testar a tampa O teu mecânico, com toda certeza Ele vai ter um aparelhinho desse aqui, ó Se ele não tiver Oriente ele a comprar um aparelhinho desse aqui Que é bem barato No caso eu uso um aparelho da Raven Mas tem de várias marcas Esse aparelhinho tanto serve Pra testar o sistema de arrefecimento Ver se tem algum vazamento E também pra testar a tampa Então rapaziada A gente pegou Reparou que a água tava vazando pela tampa A gente veio com a tampa velha Colocou na parelha a tampa velha E testamos Chegamos à conclusão que a tampa velha Não passou no teste Ou seja, ela tá ruim Eu vou apertar o pause pra mostrar Então rapaziada, já coloquei a tampa velha Aqui ele tem um ponteiro Que tem que atingir a marca de um bar lá E manter Ó, você nota que conforme aperta aqui, ó O ponteiro sobe e já cai, ó Ou seja, a tampa velha tava com defeito Então o que que qualquer profissional faz Quando ele pega uma tampa com defeito Ele vai e compra uma tampa nova Porém rapaziada Se você comprar uma tampa nova Dessa marca Florio Fique muito esperto Fique muito esperto Porque não é a primeira e nem a segunda Já peguei várias tampas da marca Florio Com esse defeito, ó Tampa nova Acabei de tirar da caixa Bem apertadinha Pra não dizer que não foi apertada E dá uma olhada aí rapaziada Tá pior que a tampa velha, ó Chega a fazer barulho aqui, ó Então rapaziada Isso é um BOzão grande Por quê? Se o rapaz vê que a tampa dele velha tá ruim Ele vai na auto peça Sem testar Sem testar a tampa nova E coloca uma tampa nova aqui Ele E continua vazando água O que que o cliente imagina? Que seja um problema de cabeçote Seja um problema de válvula termostática De bomba d'água De qualquer coisa Porque ele fala Não, tampa não é Porque é a tampa nova Mas a tampa nova com defeito Faz o cliente, o mecânico aí bater cabeça Então a gente pegou essa tampa nova Jogou fora Pegou outra tampa nova da marca Florio também E dessa vez A tampa passou no teste Montamos aqui no carro do cliente E o carro ficou bom Aí vocês falam Mariotti Se a tampa da Florio não presta Por que que vocês tem a tampa da Florio aí na oficina de vocês? Porque a gente comprou uma grande quantidade Olha, agora manteu, ó A tampinha azul aqui passou no teste, ó Agora vou soltar o ar Então vocês falam Mariotti, mas se a tampa da Florio não presta Por que que vocês tem essa tampa da Florio? Porque é o seguinte, rapaziada A gente comprou bastante quantidade E a gente vai usar até acabar Assim que acabar Florio não entra mais na radiadora de Mariotti Fique muito esperto com essa tampa aqui Beleza, rapaziada? Abraço a todos Fiquem todos com Deus aí Obrigado Obrigado Obrigado